Na BR-259, em Governador Valadares, um homem morreu em um acidente registrado na manhã desta quarta. A vítima era o motorista do carro de passeio que bateu em um caminhão. O acidente foi no anel rodoviário, próximo à rotatória, na entrada do bairro Cidade Nova. O motorista de um dos caminhões contou aos militares que tentou desviar, mas nada pôde fazer. Ele invadiu o contramão, ele me pegou lá na frente, lá eu tirei, vim pra cá, ele tava todo contra a mão aí, desceu cantando pneu aí, tava dando 110 escape pequeno aí. Segundo informações, o motorista deste caminhão, que viajava em comboio, tentou desviar e conseguiu do motorista que invadiu a pista contrária. Já o irmão dele, que estava no caminhão de trás, não teve a mesma sorte, batendo de frente. Olha só, essas são partes do veículo, porta da frente, estofado, também a porta de trás, que precisaram ser retiradas porque o motorista ficou prensado entre as ferragens. Ainda muita gente acompanhando a situação aqui no local. Você que tá acompanhando aí, olha só como ficou o veículo, que é a placa de governador Valadares. Os motoristas viajavam de Vitória, um deles vai pra Goiânia, o outro vai para o norte de Minas. Infelizmente, nesse ponto, acabou com a tragédia. O airbag desse carro foi acionado. O corpo de bombeiros precisou cortar a coluna lateral, esquerda, pra retirar o motorista desse veículo. Mas, segundo informações, ele já estava sem vida. Isso foi constatado pela equipe do SAMU, que esteve aqui no local. Quando da chegada nossa, a vítima ainda tinha temperatura, né, a gente não pôde precisar o óbito ali no momento, mas aí, logo em seguida, já chegou o médico do SAMU, que constatou o óbito no local. A carga de placas solares não sofreu danos. A polícia militar rodoviária controlou o trânsito, que ficou lento, operando no sistema Pariciga. Segundo informações, os dois motoristas viajavam em comboio. O motorista do primeiro caminhão conseguiu desviar quando o veículo, em zigue-zague, entrou neste ponto da pista. Já não teve a mesma sorte o irmão dele, que estava neste outro caminhão, que bateu de frente com o veículo nesse ponto do anel rodoviário, na entrada de Governador Valadares. O motorista não foi identificado ainda, mas o corpo dele já foi retirado das ferragens e encaminhado para o IML de Governador Valadares. Dentro do carro tinha algum vestígio que ele havia ingerido bebida, alguma lata de cerveja, algum vasilhame ou não? Não, não, negativo. Não foi encontrado pela nossa guarnição, né, nenhum vestígio nesse sentido. Então a gente não pode precisar de nenhuma coisa relacionada a isso.